Hoje você vai aprender os principais usos do verbo GET e aprender a construir frases com esse verbo em seus diferentes significados. O primeiro deles é o GET com o sentido de obter, conseguir algo. Vamos então criar algumas frases com o verbo GET com esse sentido. E a nossa primeira frase é Eu obtive meu passaporte na semana passada. Como que fica essa frase? Para dizer eu obtenho, eu consigo no presente é I GET. Porém para nós falarmos eu consegui, eu obtive no passado é I GOT. Meu passaporte My passport Na semana passada é Last week Last week Você não pode falar In the last week Utilizando a preposição in Mais o artigo the Porque em inglês eles não falam assim. Então você só tem que memorizar que para falar na semana passada é Last week Simplesmente Então repete a frase junto comigo I got my passport last week I got my passport last week Muito bem, vamos para a próxima frase Ela obteve sua carteira de motorista no mês passado Como fica isso em inglês? Ela obteve She got She got Sua carteira de motorista, ou seja, a carteira de motorista dela Her driving license Her driving license No mês passado é Last month Repete a frase junto comigo She got her driving license last month She got her driving license last month E você também pode pronunciar She got her She got her driving license last month She got her driving license last month Muito bem, vamos à próxima frase Eles conseguiram permissão para morar na Itália Observe que aqui também é passado Eles conseguiram, eles obtiveram Você vai falar They got Permissão é Permission Permission Para morar To live Na Itália In Italy In Italy They got permission to live in Italy They got permission to live in Italy Agora nós vamos ver a última frase com esse sentido do verbo get Eu vou conseguir o dinheiro de alguma forma Eu conseguirei o dinheiro de algum jeito, de alguma forma Para você dizer Eu consigo Você já aprendeu que é I get Para você dizer Eu consegui No passado é I got E para você falar no futuro Eu conseguirei Você vai usar o auxiliar Will I will get Então para você falar no futuro Você vai deixar o verbo no infinitivo Na forma original do verbo Na forma original do verbo Que é get E vai colocar o auxiliar Will Na frente do verbo I will get Eu conseguirei O dinheiro The Money Não é money A pronúncia é Money Money De alguma forma De qualquer jeito Eu vou conseguir esse dinheiro Você vai usar Somehow Então repete a frase comigo I will get the money somehow I will get the money somehow Muito bem, vamos seguir Agora nós vamos ver o verbo get Com o sentido de ganhar Ou receber algo E um outro verbo que pode ser usado Com esse mesmo sentido É o verbo receive Receive Então vamos ver alguns exemplos Eu recebi uma carta da minha sobrinha na Nigéria Eu recebo no presente é I get Porém eu recebi Eu ganhei É I got Uma carta A letter Da minha sobrinha From my niece A pronúncia não é Nisi É Nis O som final é só um S Nis Na Nigéria And Nigeria Repete a frase junto comigo I got a letter From my niece In Nigeria I got a letter From my niece In Nigeria Eu recebi um telefonema Do meu gerente Esta manhã Eu recebi é I got Um telefonema Uma ligação É A phone call A phone call Do meu gerente From From my manager Esta manhã This Morning Então a frase fica I got a phone call From my manager This morning I got a phone call From my manager This morning Eu recebi uma mensagem De texto Do Dave ontem Eu recebi é I got Uma mensagem de texto A text Message A text message Do Dave From Dave Ontem Yesterday Repete comigo I got a text message From Dave yesterday O que você ganhou De aniversário Como nós vamos fazer Essa pergunta O que É What Você ganhou Seria You got Se a frase fosse Somente isso Você ganhou Afirmando Seria You got Porém Aqui se trata De uma pergunta No passado Se a pergunta fosse Você ganha Tal coisa A pergunta seria Do you get Something Mas a pergunta Aqui é No passado Então você tem que usar O auxiliar do passado Did you get Você nunca pode Colocar O auxiliar No passado E o verbo No passado O verbo Você tem que deixar Na forma infinitiva Que é o get Então a frase fica What Did you get What did you get De aniversário For Your Birthday What did you get For your birthday Que literalmente seria O que você ganhou Do seu aniversário Mas em português Nós falamos O que você ganhou De aniversário What did you get For your birthday Ok Muito bem Vamos continuar Agora nós vamos Aprender esse verbo Com o sentido De comprar E ele tem o mesmo Sentido do verbo Buy Porém nas conversas Do dia a dia É muito mais comum Você ouvir as pessoas Usando o verbo Get Para falar sobre Compras Comprar alguma coisa Do que o buy Porque o get Ele é informal Ok Então vamos aprender Desse verbo agora Onde você comprou Essa camiseta Onde Where A pergunta Você comprou Você já aprendeu O que é Did you get Essa camiseta This T-shirt Repete comigo a frase Where did you get This T-shirt Compramos uma nova televisão Para a sala de estar Compramos Nós compramos É We got Uma nova televisão Uma nova televisão A new Television Television Para a sala de estar Você vai falar For The Sitting room We got a new Television For the Sitting room We got a new Television For the Sitting room Muito bem O verbo Get Também tem o sentido De Chegar Num lugar E esse verbo Pode ser substituído Pelo verbo Arrive Tem o mesmo Significado Arrive Chegar em um Determinado lugar Que horas Você chegou em casa Ontem Que horas Você vai perguntar What What time Você chegou Pergunta no passado Did you Get Em casa Você vai dizer apenas Home Tá Não coloque a preposição In Aqui Porque senão Fica errado Os nativos Não falam assim Inclusive por isso Ficou a linha Vermelha aqui Do corretor Porque está Errado Eles não Falam assim Tá Ontem Você já Aprendeu O que é Yesterday Agora Saiu a linha Vermelha ali Porque o corretor Percebeu Que eu estava Fazendo a Pergunta Repete a frase Junto comigo What time Did you get Home Yesterday What time Did you get Home Yesterday Eu geralmente Chego em casa Às sete horas Da noite Eu geralmente É I Usually Chego em casa Get Home Às sete horas Da noite At Seven P.m. I usually Get Home At Seven P.m. Quando nós falamos Seven I.m. É Sete Da manhã Seven P.m. Sete Da noite I usually Get Home At Seven P.m. Nós chegamos A Londres Por volta Das dezoito Horas Nós chegamos É We got A Londres É To London Por volta Das seis Da tarde Das dezoito Horas Você vai Dizer Around Six P.m. We got To London Around Six P.m. We got To London Around Six P.m. Que horas Nós vamos Chegar Lá? Que horas Nós chegaremos Lá? Que horas? What Time? Nós vamos Chegar Nós chegaremos Como nós vamos Fazer essa Pergunta No futuro? Nós vamos Perguntar Utilizando O auxiliar Do futuro Que é Will Will We get O auxiliar Do futuro Com o verbo No infinitivo Ou seja Get Lá É simplesmente There Então a frase Fica What time Will we get There? What time Will we get There? Como faço? Como eu posso Chegar na estação De trem? Como faço Para chegar? How can I Get Na estação De trem É To The Train Station How can I Get To the Train Station? How can I Get To the Train Station? Nós iríamos ver Outros sentidos Desse verbo Porém o vídeo Vai ficar muito grande Então a gente vai Encerrar aqui E vai deixar Para uma próxima aula Então é isso Pessoal Eu espero vocês Na nossa próxima aula See ya! Tchau!